Durante o fim de semana, Braga acolheu a primeira edição do X-Function Gaming Festival, um evento que trouxe ao parque de exposições da cidade algumas das melhores equipas nacionais. A primeira edição até o momento está a correr muito bem, a adesão tem sido muito positiva. Temos tido uma crítica muito positiva por parte de todos os patrocinadores e por parte do público também, muita gente a aderir, mesmo não só os jogadores ou aficionados do mundo dos videojogos, mas também as famílias que acabaram por vir cá e ficar a conhecer aquilo que era o mundo dos videojogos, aquilo que se vê lá fora e que o nosso objetivo é começar mesmo a fazer mais eventos deste género em Portugal, de uma forma diferenciadora e marcar alguma qualidade. Curiosamente, as miúdas que fazem streams, que jogam, às vezes têm mais audiências que os próprios rapazes, porque é normal neste mundo. Mas isto não é um... os videojogos têm aquela fama de ser para rapazes. Não está a mudar completamente. Já é misto neste momento, apesar de haver mais rapazes a jogar, haver mais equipas masculinas a jogar, o que é normal, como no futebol e tudo assim. Mas nos videojogos, muitas equipas já... as raparigas já gostam deste tipo de eventos e participam e querem participar e nós tivemos uma boa reação por parte do público feminino. Num mundo ainda dominado por homens, as equipas femininas começam também a ganhar um lugar de destaque. Prova disso é que nós somos a única equipa inteiramente female a participar neste torneio, neste evento. Ainda faz falta que as meninas saiam um bocadinho mais de casa e venham mostrar e jogar contra os rapazes para que eles percebam que nós, afinal, não jogamos assim tão mal. O que os rapazes dizem, portanto, da vossa participação, como é que eles veem as mulheres a integrar-se cada vez mais neste mundo? Alguns ainda não veem com muitos bons olhos, mas acho que têm vindo a crescer positivamente o feedback em relação à comunidade female e nós fazemos ativamente a nossa parte ao vir aqui e mostrar o nosso jogo. Esta foi a primeira vez que Braga acolheu um evento do género, mas outros estão a ser planeados, um evento que serviu também para os entusiastas testarem videojogos e conversarem com conhecidos youtubers. Os vencedores irão ainda disputar a fase final da prova em Paris.